Toda paisagem nos remete a alguma imaginação ou alguma reflexão. Quando a gente olha paisagens muito planas, que propiciam uma série de atividades humanas mais facilitadas, e quando a gente vê paisagens íngremes, que dificultam determinadas atividades humanas, a gente vai parar para ver a grandeza de Deus e o propósito dele. Em cada região que a gente vive, nós vamos deparar com as nossas dificuldades, com as nossas possibilidades, e teremos que aprender a enfrentar essas adversidades. Cada solo determina a sua vegetação, então clima, solo, vegetação. Na nossa mente também nós temos o clima que nós criamos para a nossa vida, temos o solo, o terreno que nós preparamos para aquilo que nós queremos edificar. E aí vem a vegetação, aquilo que nasce de nós mesmos, para melhor empregarmos a nossa sociedade. O que você está deixando nascer no seu coração, na sua mente, na sua estrutura psíquica? Você será responsável por ela. Portanto, agora procure valorizar a sua vida, respeitar as oportunidades, e aprender a crescer para Deus. Então, vamos lá.